Alô pessoal, tudo bom? E aí, só de boa? Como vão vocês nesse dia maravilhoso? Hoje o dia está muito gostoso, salô cachorreira Assustando as novinha O ronco está baixo porque eu troquei o escapamento pessoal Eu coloquei o escapamento na verdade Porque eu vou buscar a dona 90 ali Aí quando está o diretão, mano, fica saindo as bolas de fogo Queima o pé da mulher Tinha uma vez que andamos, queimou o pé dela A mulher ficou brava Estamos indo lá buscar ela, falar nisso A gente vai ali na mulher do chileno Porque minha mina faz esteticista Aí faz uns pãs para a mulher Mulheres que quiser também, está lá no Facebook Ximenez, estética corporal e alguma coisa lá Eu compartilho no meu Facebook, é só ela Quem quiser está lá, só Contratar a minha dona mulher Ela deixa você gata, vai na sua casa Ela deixa você linda E o preço é imbatível E o preço é imbatível Essa hora aqui está demorando muito E é nóis, vamos lá buscar ela Na minha experiência sempre Mano, está um clima muito da hora aqui em São Paulo Apesar que a noite, hoje de madrugada Choveu pra caramba Levantou todos os telhados da favela Da quebrada Um monte de gente voou o telhado de casa É foda, pessoal Infelizmente é a situação do brasileiro Tem gente que mora em um lugar precário, né Precário entre aspas Mas ainda é casa de telhado, etc Querendo ou não Feliz mérito Lá o telhado lá da casa do meu tio voou As novinhas ali no ponto Fica oriçada Quando eu ver o negocinho assim Passando Você quer me fechar mesmo, hein Mas relaxa, pessoal É só hoje que eu vou colocar É só quando eu vou buscar a mulher Que eu coloco a ponteira Quando eu estou sozinho Eu deixo diretão Que eu sou ruim O cara ali Eu pensei que estava com a arma na mão Puta, eu esqueci de ver a gasolina Você tem gasolina não, mano Eu tenho os costumes De deixar a gasolina faltar, mano Só que toda vez que aconteceu isso Eu estava perto de posto Se não, eu estava fudido Eita, Rodrigo E pessoal, muito obrigado A mais de 155 mil inscritos Rumo aos 160, moleque Em breve dos Eds Que nós é ruim Vai, tiozão Acelera-se Esse bagulho aí Oi, tudo bom? E pessoal, estou vendo Se eu passo um encontro Com Sons aí O dia 28 Próximo sábado aí Só que eu preciso de vocês Para falar o lugar Ou se não Se é outro dia, né Dia 29 não dá Que é domingo Dia 29 não dá Porque eu vou para a praia Com os caras E com a dona mulher também Aí não dá Não dá tempo Não dá Não dá Não dá Pegou retrovisor Mas foi o meu Desse lado aqui ainda Fechando a viseira Aqui costuma ter polícia Tomar multa não dá certo Baratiu, baratiu As novinhas não me querem Só porque Como que era a música Que eu inventei, mano Quando eu fui para o salão Dos rodas As novinhas não me querem Só porque Eu estou de Obrigado, tiozinho Tiozinho sabe usar o retrovisor Eu gosto de gente Que sabe usar o retrovisor É legal As novinhas não me querem Só porque Eu estou de ronda Vai com a bandite Que elas montam Bate o retrovisor Retrovisor Eu vim para cá Aê, moleque É nóis Só leu O pressinão ali Quando chove demais Ali Acho que é ali Né Pô, tetrovisor E aê, mano Faz essa comigo não Boa Agora melhorou As novinhas Estou tirando foto Vamos tirar o céu Pro lado Tiozão, caralho É nóis Salve 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 a quebrada aqui Do Campo Limpo Salve aí Tamo junto Os moleque que bora aqui Que me acompanham Meus vídeos Que me acompanham Meus vídeos Nossa Que pleonasmo lindo Mano 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 Ele só estava Só no pião Com a mulher Deu pra ver É bom, né Dar um piãozinho Com a dona mulher Porque se não Vem outro Leva Se não vem outro Leva no seu lugar E fode tudo Ai, caralho Cheiro de rapariga Aqui, mano Você já cheirou Rapariga, Rodrigo? Não sei É um cheiro estranho Obrigado, dona mulher Não sei que ela ia passar Já esperei Ah, então Semana que vem Eu vou pra Dia 29 Se não chover Deixando claro Eu vou pro Guarujá Com os manos Os manos Os manos loucos Então vai ter aquele Aquele videozinho Que muita gente pede Na estrada Com a bandida Até eu já fiz Só poucos videozinhos Na estrada Com a bandida Aí eu vou desmontar Aqui o tanque Vou fazer uma limpeza Aqui no Na bomba de combustível Porque eu não quero Que ela me deixe Na mão Na melhor hora Que é hora de acelerar Forte Sou ruim A fumaceira Olha o mano Equilibrando os gás Vai Eita caralho Logo eu levando Três gás Isso é louco No corredor ainda Aí tem os caras Que se matam Passando o corredor Com a moto fininha É brincadeira né Opa Deixa eu passar Tiozão Nossa Que cheiro de chove Eita porra Meu amigo Faz isso não Eita caralho Ai caralho Ai caralho Ai caralho Ai o cara Tô deitando com gás Ali mano Muito louco Ai caralho Agora eu dei risada Mano Ela tá com gás Ali mano Deitando lindo Você viu Parecendo Valentino Rossi Do gás Mano Esse foi o seu título Do vídeo Valentino Rossi Do gás Muito bom Vocês viram Eita porra Olha a pança Rodrigo 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 Só os fortes Entendem Respirar Respirar Muito bom Mano Eu tava com tanta preguiça Hoje eu tava com tanta preguiça De levantar da cama Mano Porque eu dei até Graças a Deus Que respirar É automático Mano Porque senão Eu tava com preguiça Até de respirar Saber Obrigado Obrigado Amigo Caralho Caiu muito de terra No meu olho Aqui mano Eita porra Que porra era essa O para-jogo da Kombi Aqui mano Tá segurado Com a corda Só aqui mesmo Que nós Encontramos essas coisas Diferentes É um Chabaçatiozinho Obrigado É nóis Isso aí pessoal Fazer o vídeo por aqui Muito obrigado Pra acompanhar o vídeo Salve os mano Que mora esses lados aqui É nóis Tamo junto Até o próximo vídeo Fui